Tá grudando a ossa então, ele tá até na bad depois dessa, ó E nem vai com esse ataque Faz louça, vai red, vai red Por mim a pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando cadela Hoje nós volto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor Compro o céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou Até gringo sambou, tocou nem mais